A primeira companhia comandada pelo capitão Femim Paladino Sendo o primeiro pelotão da primeira companhia comandada pelo primeiro tenente Femim Miranda Vem para a zona de desfile neste momento, os veteranos, irmãos, os 7 altares que serviram nesta unidade, glorificando os dados profissionais que há Vem para a zona de desfile, a tropa do primeiro batalhão de polícia de choque, comandada pelo Major PM Rogério Nery Machado Música 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 A gente tem oito anos de rota, hoje, 15 de outubro, a gente vai completando aqui mais uma solenidade. A gente continua aqui filmando, fotos também, muitas fotos também. A gente vai começar aqui. A gente vai fazer tudo. A gente vai começar a fazer tudo. ... ...sabia que ele via a visão... ...pelo Capitão PM Guilherme... ...primeiro pelotão da 2ª Companhia... ...comandado pelo 1º Tenente PM Rafael... ...segundo pelotão... ...comandado pelo 1º Tenente PM Alexandre... ...entrando a zona de desfile... ...a 3ª Companhia de Rota... ...comandada pelo Capitão PM Vergílio... ...primeiro pelotão da 3ª Companhia... ...comandado pelo 1º Tenente PM Fábio... ...segundo pelotão... ...comandado pelo 1º Tenente PM Alisson... ...entrando a zona de desfile... ...comandado pela 4ª Companhia de Rota... ...comandada pelo Capitão PM Daniel Souza... ...primeiro pelotão... ...comandado pelo 1º Tenente PM Healem... ...segundo pelotão... ...comandado pelo 1º Tenente... ...comandado pelo 1º Tenente PM... ...segundo pelotão... ...comandado pelo 1º Tenente PM... Vamos lá. 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 Vamos lá.